Muito obrigada pelas informações, Augusto. E para comentar o assunto, eu recebo aqui no estúdio do Bande Minas, nosso editor de política, Carlos Lindemberg. Boa noite, Lindemberg. Boa noite, Monique. A gente espera realmente que essa seja a postura, um protesto pacífico. Isso depende de quê? De uma nova postura dos manifestantes, também de uma outra postura da polícia? O que é necessário? Monique, olha só, nenhuma bomba, nenhum tiro, nada. Tudo transcorrendo bem. Porque, assim como na quarta-feira, poderia ter sido assim também. E começou assim também, a gente mostrou ao vivo aqui no jornal. Então, de repente, houve um tumulto e a polícia investiu sobre os manifestantes. É preciso que os manifestantes, claro, comuniquem na medida que possam comunicar. A gente mostra mais risa ao vivo de lá, o Lindemberg. Olha só, tudo tranquilo. Quando ele ter sido assim na quarta-feira, espero que domingo seja assim também, que as próximas manifestações é assim também. Agora, para isso, é preciso duas coisas. Primeiro, que haja um pouco de serenidade, um pouco de civilidade, digamos assim, dos manifestantes. O que é difícil, a gente está fazendo um protesto. De outro lado, equilíbrio, serenidade por parte da polícia militar, que não precisava fazer o que fez na quarta-feira. Agora, sobre os pedidos de suspensão do reajuste das passagens de ônibus, a gente sabe que estão sob análise. Não seria conveniente mais agilidade? Seria conveniente, seria recomendável uma maior agilidade, para evitar situações desse tipo, porque essa manifestação, ela pode voltar, Monique. Esse pessoal é organizado, vai voltar. Portanto, o Tribunal de Justiça poderia ter um pouco mais de rapidez e celeridade ao decidir essa questão lá, que está sob o julgamento lá dos embargadores. Dizia um ministro do Supremo Tribunal, que o juiz tem que também ficar de convívio nas ruas. Com certeza. Então, não precisa se ater apenas aos autos. Seria mais ou menos esse o caso. É preciso que haja uma celeridade, rapidez do Tribunal de Justiça, claro. E sensibilidade, né? Muito obrigada, William Nenberg. Boa noite, Monique. Boa noite.